Pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiô É curtir o verão Vem pra galinha rojão Traz a senha pro fogão DT de coração Hoje é um dia de sol Alegria de goiô É curtir o verão Vem pra galinha rojão Traz a senha pro fogão DT de coração Hoje é um dia de sol Alegria de goiô É curtir o verão Che, chê, 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 chê Lê, dê, 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 dê Lê, dê, 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 dê Lê, dê, 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 dê Cale, bloco, calanco da fredinha Tô tentando essa muntinha Pra senhora se lembrar Daquele tempo em que me vi E aí Vem, magalenha, rojão, traz a senha, pulmão, ET, decoração, hoje é um dia de sol, alegria de chocó, meu dever de verão. Vem, magalenha, rojão, traz a senha, pulmão, ET, decoração, hoje é um dia de sol, alegria de chocó, meu dever de verão. Vem, magalenha, rojão, traz a senha, pulmão, ET, decoração, hoje é um dia de sol, alegria de chocó, meu dever de verão. Vem, magalenha, rojão, traz a senha, pulmão, ET, decoração, hoje é um dia de sol, alegria de chocó, meu dever de verão. Vem, magalenha, rojão, ET, decoração, hoje é um dia de sol, alegria 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 Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra ciar Calando, lando no calando da setinha Tô cantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra ciar Vem, magalenha, rojão Traz a senha, pulpo, não ET, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha, pulpo, não ET, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, Magalhães, Rojão, traz a senha do mundão, PT, decoração. Hoje é um dia de sol, alegria de choque, meu TV de verão. Vem, Magalhães, Rojão, traz a senha do mundão, PT, decoração. Hoje é um dia de sol, alegria de choque, meu TV de verão. Calangulando, calangulando da pedinha, tô tentando essa mudinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e outra filha pra cria. Calangulando, calangulando da pedinha, tô tentando essa mudinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e outra filha pra cria. Calangulando, calangulando da pedinha, tô tentando essa mudinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça, com uma filha na barriga e outra filha pra cria. Vem, magalenha, rojão Traz a senha pro fogão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria de sol Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha pro fogão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria de sol Meu dever de verão E tem decoração Vem Magalhães Rojão, traz a senha do mundão, TTT Coração. Hoje é um dia de sol, alegria de chovão, meu TV do verão. Vem Magalhães Rojão, traz a senha do mundão, TTT Coração. Hoje é um dia de sol, alegria de chovão, meu TV do verão. Vem Magalhães Rojão, traz a senha do mundão, TTT Coração. Vem Magalhães Rojão, traz a senha do mundão, TTT Coração. Vem Magalhães Rojão, traz a senha do mundão, TTT Coração. Vem Magalhães Rojão, traz a senha do mundão, TXT Coração. Vem Magalhães Rojão, traz a Senha do mundão com samba, TTT Coração. Vem Magalhães Rojão, traz a senha do mundão, TTT Coração. Vem, magalenha, rojão, traz a senha, pucurão, ET, decoração. Hoje é um dia de sol, alegria de xodó, teu dever de verão. Vem, magalenha, rojão, traz a senha, pucurão, ET, decoração. Hoje é um dia de sol, alegria de xodó, teu dever de verão. Vem, magalenha, rojão, ET, decoração.